Música Olá aí pessoal, aqui quem falou Rodrigo e vamos para América e Ceará É a 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021 É isso aí pessoal, vamos para esse jogaço Domingo de manhã, 11 horas, aquele jogo para começar já ligado no futebol Vamos com a equipe do América O América que vem de derrota em casa, 2x0 para o Red Bull Bragantino E é o 19º colocado com 15 pontos Precisa vencer para começar essa reação contra a zona de rebaixamento Encarando a equipe do Ceará que vem de empate em casa, 1x1 contra o Flamengo O Ceará que está na 8ª colocação com 24 pontos De olho ali no G6, uma vaga na próxima Libertadores E é isso aí pessoal, o América já saiu jogando, vamos lá, bola rolando E se você não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva agora Para ganhar os principais jogos aí do futebol brasileiro Brasileirão, Série A, Série B, Copa do Brasil Além de Libertadores, Sul-Americana e muito mais Estamos junto galera, um forte abraço a cada um de vocês E bora para esse jogaço E o Ceará parte para cima, olha o cruzamento lá dentro A cabeçada para o gol Acompanhou por ali o Matheus Cavicchioli E apenas tiro de meta Também peço que você deixe aquele like Daquela força aqui para o canal, daquela força para o nosso trabalho aqui no YouTube Muito obrigado pessoal Vamos lá, esse jogaço Lembrando que teremos outras partidas Desta décima e tal rodada por aqui Daqui a pouco eu trago para vocês a rodada completa, beleza? Vem trabalhando a equipe do América aqui pela direita Patrick, toca para Felipe Azevedo Entrou o tapa na meia, Rodolfo segurou Tentou o giro, pediu falta E está marcado falta, falta para a equipe do América Vem João Paulo na cobrança Ele toca aqui na direita Patrick dominou, segurou, limpou bem a marcação Vai tentar escapar, trabar bem para ali na sequência Vai dar uma para a equipe do Ceará O América galera, começou meio irregular o campeonato brasileiro Conseguiu uma sequência de vitórias Venceu o Bahia, venceu o Santos Chegou a sair por algumas rodadas Na zona de rebaixamento Mas entrou aí No Z4 Nas últimas partidas Vem de uma sequência aí nos últimos 5 jogos De uma vitória Uma vitória Três empates E uma derrota Olha o Ceará chegando Para fazer o primeiro Primeiro Gol No Ceará Para abrir o placar no primeiro tempo Encaixando um ótimo ataque Ótima troca de passes Muito bem trabalhada A jogada começou aqui pela meia O Vina viu a movimentação Abriu na esquerda E a finalização Para o fundo do gol É o primeiro da partida É gol do Vozão Aí novamente o replay do lance O Vina aparecendo Novamente aí como peça fundamental Na equipe do Ceará Olha lá Subiu um pouquinho Daquele susto Mas deu certo Para a equipe do Ceará E é isso pessoal E agora aqui no canal Rodrigo Ibe18 Você tem América 0 Ceará 1 É o América vai ter que correr Atrás do prejuízo Por enquanto Vai dando o Ceará Mais 3 pontos Para quem sabe Entrar de vez Aí no G6 Do Brasileirão Tenta a jogada aqui Pela direita Não conseguiu a sequência Luiz Otávio Toca para Pedro Narese Vem na movimentação Bruno Pacheco Tenta a ligação lá na frente Jael Dividiu com o Ricardo Silva Melhor para o zagueirão Do América Mas o Ceará Fica com a posse de bola Olha o lançamento Na frente Jael Chegou firme Dentro da área Melhor para o Ricardo Silva Recupera essa bola E vem trabalhando A equipe do América Vem avançando Zé Ricardo Tentou abrir Não conseguiu a sequência Melhor para a equipe do Ceará Luiz Otávio Toca para Messias Vem na movimentação Olha o lançamento Buscando o Jael Ganha firme Para ali o centroavante Tenta a sequência Deu certo A batida para o gol Espalma Cavicchioli Grande defesa Vai buscar o goleirão E é escanteio É o Ceará em cima Pressionando por pouco Não pinta O segundo gol Vem escanteio lá pela direita Vem Lima na cobrança Ele mandou lá dentro A cabeçada Chegou fechando muito bem Por ali o Vina Na primeira trabe E apenas tiro de meta Vem Matheus Cavicchioli E abre lá na direita Buscando o Patrick Dominou Segurou Adiantou Felipe Azevedo Vem na movimentação Não conseguiu a sequência No lance Lima Adiantou na frente Trava bem para aqui Ricardo Silva Felipe Azevedo Dominou Segurou Tocou Bela Passe para Ramon O América Vem avançando na boa Se caprichar Pode pintar O gol de empate Gol No América Para deixar tudo igual Para aqui na Arena Independência Para colocar o América Em busca dos três pontos Para ir nessa luta Contra a zona de rebaixamento Ótima arrancada do Ramon O NB avançando E aí Com toda a tranquilidade Achou O centro avante Rodolfo Que só tirou Do goleirão Richard É o primeiro gol da América É gol do Coelhão Por aqui E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo 2018 você tem América 1 Ceará Também 1 Jogo movimentado Para começar muito bem O Domingão Zé Ricardo Tocou para Rodolfo Protegeu Dividiu Arbitragem Manda seguir o lance Está valendo isso tudo Pedro Narese Adiantou para Lima Aqui na esquerda Ele vem avançando no espaço Patrick Tenta fechar por aqui A marcação Lima Toca atrás Protegeu Dividiu Pediu falta Arbitragem Manda seguir o lance Melhor para a equipe do Ceará Steve Mendoza Tentou a abertura Aqui na esquerda Pressiona a marcação Do América E a arbitragem Aponta a final É isso aí galera Final de primeiro tempo Por enquanto América 1 Ceará Também 1 E é isso aí pessoal E o Ceará Já saiu jogando Vamos lá Bola rolando Segundo tempo por aqui Você ligado no canal Rodrigo M18 Se não for inscrito Seja bem-vindo Se inscreva agora Para acompanhar Os principais jogos Do futebol brasileiro Série A Série B E muito mais Copa do Brasil Semana que vem Tem a seleção brasileira As eliminatórias Da Copa do Mundo De 2022 Olha o Ceará Para fazer o segundo Golaço Gol No Ceará Para fazer o segundo No começo Da segunda etapa Uma ótima droga De passes Procurando espaço Na bela movimentação Da equipe cearense E brava E brava muito O goleirão Richard É a jogada Trabalhada De pé em pé O giro ali Do Lima Achando o Pedro Nares que só Tirou Do goleirão É o Ceará Voltando a ficar Em vantagem No placar Para somar Mais três pontos Para chegar Firme de vez No G4 E é isso pessoal E agora aqui no canal Rodrigo Imb18 Você tem América 1 Ceará 2 É Uma América Lutou bastante No primeiro tempo Para chegar ao gol De empate Agora vai ter que correr Novamente Atrás do placar Tem tempo Tem muito jogo Para rolar ainda Aqui na Arena Independência A arbitragem para Para tudo E aponta a falta Falta marcada Falta para a equipe Do América Vem João Paulo Na cobrança Lançou lá dentro Corta bem para ali A zaga Vamos ver essa sobra Protegeu Segurou Fez o corte Olha o perigo Tenta trabalhar A equipe do Do América Arbitragem Manda seguir o lance Está valendo isso tudo Jael Errupção lá na esquerda Abriu Muito bem para Lima Ele vem avançando Segurou Tentou limpar Marcação do Patrick Perfeito O lateral do América Que vem trabalhando Rodolfo Segurou Protegeu Deu giro Pediu falta Arbitragem Manda seguir o lance Tentou a inversão De jogo Olha o América Para o empate Essa bola Passa com perigo Grande chance Do América Jogada Começou aqui Com o Rodolfo Arbitragem Deu vantagem A inversão De jogo Tentou Tentou Por ali Juninho E apenas Tiro de meta Vem Richard Na cobrança Lança lá na frente Jael Fez bem Para ali A parede Essa bola Sobra Para Ricardo Silva Procura Espaço A equipe Do América O Ceará Vai vencendo Por 2x1 Vai conquistando 3 pontos Fundamentais Lembrando Que essa é a 10ª rodada Da Série A Teremos ainda Outros jogos Para fechar O primeiro turno Primeiro turno Que vai ficar Meio em aberto Por conta De alguns jogos Que foram adiados Na próxima rodada Teremos aí 6 jogos adiados Sem data definida Ainda Por conta Das eliminatórias Da Copa do Mundo Olha o Lima Avançando Vamos ver Essa jogada Ele avança Com espaço Segurou Protegiu O Jael Tá pedindo Tem 2 na marcação O Lima Pediu falta A vitragemada Seguiu o lance O América Tenta Escapar Ali pela direita E deu certo Felipe Azevedo Domina Vem avançando 78 minutos De partida O América Não desiste Vem em busca Do empate Dominou Segurou Chega firme Luiz Otávio E faz o corte O Ceará Tenta fazer o terceiro gol Para garantir Esses 3 pontos Steve Mendoza Vem na movimentação O Jael Tá pedindo Na frente Tocou Segurou Tentou fazer um 2 Melhor para a cobertura Do América Zé Ricardo Toca para Bruno Nazário O América Precisa partir para cima O tempo joga contra Rodolfo Tentou trabalhar Essa bola Protegeu Segurou Tocou Para Ricardo Silva Ele tenta o lançamento Buscando Felipe Azevedo Tranquilo Para a cobertura Do Ceará Que vem gastando tempo Vem trabalhando bem Essa bola E Steve Mendoza Dominou Avançou pelo círculo central Pediu falta Arbitragemanda Seguiu o lance Pode ser o último lance Da partida Rodolfo Protegeu Segurou Girou Toca atrás Vem gastando tempo Gabriel Dias Toca para Vina Jogada aqui pela direita Jael Dominou Segurou Arbitragemanda Aponta apenas 2 minutos De acréscimo Pode ser o último lance A bola Sai pela linha de fundo E a arbitragem Aponta final É isso aí galera Final De partida América 1 Ceará 2 Excelente resultado Para a equipe do Ceará Que vence mais uma No campeonato brasileiro Vai A 27 pontos E supera Atlético Goianiense E Corinthians Ficando aí A 1 ponto Da equipe do Flamengo Beleza Lembrei que estou analisando Na rodada Antes do início Da primeira partida Então é isso aí pessoal Lembrando que teremos Outros jogos Desta décima Que estava rodada Por aqui Além de América e Ceará Você também irá acompanhar Por aqui Esporte Japecoense Santos e Flamengo Palmeiras Atlético Paranaense Grêmio e Corinthians Juventude São Paulo Atlético Goianiense Internacional Red Bull Bragantino E Atlético Mineiro Fluminense e Bahia Fortaleza E Cuiabá Então é isso aí pessoal Tamo junto Um forte abraço Próxima semana Tem as eliminatórias Da Copa do Mundo 2022 Teremos aí Jogo da Seleção Brasileira Brasil Que joga Deixa eu conferir aqui Com vocês Brasil Que joga Na quinta-feira Às 22 horas Fora de casa Contra o Chile Também Também teremos Três jogos Das eliminatórias Nessa janela FIFA Nessa data FIFA Beleza Então é isso aí pessoal Tamo junto Forte abraço Brasil em busca Da vaga Na próxima Copa Que com certeza Estaremos juntos Por aqui Acompanhando E em busca do Exa Então é isso aí pessoal Tamo junto Até mais Canal Rodrigo Irmão 28 aqui O melhor time É o seu Tchau Tchau Tchau